Deus é todo poderoso Ele é quem combate em meu favor A quem o inimigo teme Foge ante sua face com valor Não há opressão nem trevas Que resista ao nome do Senhor Dardos inflamados quebram Flechas com veneno vão ao chão E me livra de todo mal Quebra todas as maldições Todo ódio, inveja, contaminações E me livra de todo mal Quebra todas as maldições Todo ódio, inveja, contaminações Deus é todo poderoso Ele é quem combate em meu favor A quem o inimigo teme Foge ante sua face com pavor Não há opressão nem trevas Que resista ao nome poderoso do Senhor O Senhor Dardos inflamados quebram Quebram Flechas com veneno E me livra de todo mal Quebra todas as maldições E me livra de todo mal Quebra todas as maldições Todo ódio, inveja, contaminações Contaminações Jesus 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 O nome dEle cante Ele tem poder Jesus 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 O Todo Poderoso Jesus Jesus Ele tem poder Ele tem poder Jesus O Todo Poderoso E me livra de todo mal Quebra todas as maldições Todo ódio, inveja, contaminações E me livra de todo mal Quebra todas as maldições Quebra todas as maldições Todo ódio, inveja, contaminações Todo ódio, inveja, contaminações Todo ódio, inveja, contaminações E me livra de todo E a tira Quebra todas as maldições E a tira